E aí, família, levanta a mão aí, levanta a mão aí, levanta a mão aí. Não faço gritar não, família, levanta a mão aí. Quer puxar um grito bala aí? Puxa aí. Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral. Só tem duas opções, qual que vocês vão escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, eu quero ouvir vocês gritar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É no ouro, 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 saco. Mata ele, cara, mãe. Aê. Quem é o Liovi, só que a batalha é de rima, irmão, aqui não é seu lixo. Vamos inverter seu fogo, porque na batalha você é fio e lixo. Saca qual é a diferença, por isso não pensa, não tem recompensa. Eu vou quebrar você, mano, e o cheiro da morte vai ser de hortência. Aí, mas eu não vi a fratança decência. Eu sigo fazendo minha rima sem consequência. Você sabe, mano, que eu ganho a batalha porque eu tenho onisciência. Vou te dizer, mano, que o meu verso é bom porque eu sou o melhor no underground. Eu tenho onisciência, eu ganhei por ter depautia, porque eu pergunto. Está abaixo do chão, vai virar o meu refrão. Eu lembrei do que você falou, é uma área de risco. Realmente o hip-hop não é meu nicho. Eu sou o Jack Nicholson, eu sou um estranho no ninho. Sempre me atando no novo caminho. Sempre essas rimas, você mandou sozinho. Foda que sua rima tem cheiro de ordem. A minha é de lavanda, eu sou misturado no cheirinho. Eu sempre ia atuar na rima quando eu quero. Igual aquele rock, eu sou barra fuda. Igual os caras falam na minha rima. Hoje eu fui roubado, mas ouve um mano e compra a barra funda. Eu acho os carinhos, olha aqui que me muda. Mano, eu estou no esgoto, eu sou como o Alligator. Se você não achou meu nome, eu não sou famoso. Mas eu sou muito foda, você procura o Akinator. Akinator é bala, hein? Na bala, acerta o família. É o picareta. Na ordem da CZ é certo, volta só para arrumar mais uma vez. Barulho para cima do Lisboa. Barulho para cima do Newby. E aí, família, só não fica resenhando aqui em volta não, tá ligado? E aí, não resenha aqui em volta não, não resenha em volta não. E aí, levanta a mão geral aí. Levanta a mão aí, família, levanta a mão aí, família. E aí, vem ver o poder baixar a mão aí. Ó. Oh, oh, oh. Eu esqueci. Oh, oh, oh. Oh, se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, gritei hiper. Hopper, hopper. Como eu amo essa cultura, gritei hiper. Hopper, hopper. Oh, 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 oh. Eu me escuto sozinho, eu não preciso de nenhum grito. Porque o meu grito é tipo o corona, se enxergar perto vai virar o risco. E o beat vira, pois eu sinto quando ele vira. Quando você se conspira. Quando eu faço tipo um escanor. Com o desejo pra cima eu sou da ira. Não acredito no céu, é traíra. Muito louco, né RJ, é o da ira. Se você me entende, pode entender. Mas eu não entendo você, você só tira. Os cara que tá na sua frente, tipo um oponente, eu não sou um concorrente. Tô diferente, sou um obstáculo, tipo o doutor sono, eu tô na sua mente. Vem pra acabar com o oponente, se bem que você já tá acabado. Corre que eu tô igual um semáforo quebrado. Eu te desci dos dois lados. Dos dois lados, só que eu tenho memória de mamífero. Você não é doutor sono, na realidade, mano, com essa rima você tá com sonífero. Aí, mano, não entendeu a parada? Minha rima é bem elaborada, só rir. Mano, eu acho que você tá com a mente totalmente despreparada. Aê, mano, você sabe, mano, que na batalha vocês não competem? Ele falou que era o Akinator, só que aqui na minha frente tá o fraco. O Akinotem. Aê, muito fraco. Sabe que agora, mano, no bagulho eu te ataco. E na batalha, mano, eu te destaco. E aí, sabe que você é fraco? Mano, porque eu faço a rima de todos os estilos, até a esotérica. Ele veio com o bagulho da fila, porque hoje eu passo na frente, igual na lotérica. Aê, na ordem das ideias, certo? Pra não dispersar, barulho pro Lilvi. Barulho pro Lisboa. Lilvi com a próxima acertou, rapaziada. Barulho pro Lisboa também. Barulho pro Lisboa. Barulho pro Lisboa. Boaulho pro Lisboa.